E a polícia de Arasatuba procura pelo homem que foi flagrado por câmeras de segurança invadindo uma loja de bicicletas. O crime foi durante a madrugada, momento em que a rua onde a loja está instalada estava completamente vazia. O criminoso usa uma pedra para quebrar o vidro e ter acesso ao interior do estabelecimento. O bandido não faz questão nenhuma de esconder o rosto. Ele tenta pegar uma bicicleta, mas percebe que ela está amarrada e então vai até o fundo e furta outra. A ação dura menos de um minuto. O ladrão foge e por enquanto ainda não foi localizado pela polícia.